Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vá por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, é a vida. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vá por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, é a vida. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vá por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, é a vida. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, bate-nos para hoje, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, bate-nos para hoje, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, que Deus adorne a hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, que Deus adorne a hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, que Deus adorne a hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, que Deus adorne a hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos de Jesus. Assim como é no princípio, agora e sempre. Amém. Dentes salve Reino Su的 Pós Bendito sejam vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres Amém. Ave Maria cheia de graça Senhor convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto ao sovento de Jesus. Santa Maria, Mãe memso de Deus, claro que nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Ave Maria cheia de graça Senhor convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita o fruto ao sovento de Jesus. Santa Maria, Mãe mempo de Deus, claro que nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos sozados. Com a Barra e do�se-lhe-o agora e sempre, amém. Dentro do estado da minha desanjo, Esposa do Divino Espírito Santo, Cristo Santo e da Misericórdia, Cristo Santo e da Misericórdia, Cristo Santo e da Misericórdia, Virgem de Deus glória-te-os, Virgem de Deus glória-te-os, Virgem de Deus glória-te-os nos泣a-os. Maria Santíssima, Virgem de Deus glória-te-os, ão antes do Vosso final parto, Virgem de Deus valentos, Ave Maria cheia de graça, Senhora convosco, Bendita-seis vós entre as mulheres e bendita-os o fruto do Vosso Brasil Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e no orde de nossa morte. Amém. Maria Santíssima, virgem-me em puríssima, no vosso final parte, virgem-me em Deus valentes. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e no orde de nossa morte. Amém. Maria Santíssima, virgem-me em puríssima, depois do vosso final parte, virgem-me em Deus valentes. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rei por nós pecadores, agora e no orde de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Deus, rei por 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 Deus. O Senhor, rei por Deus, 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 rei por os donos da casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que nos livrares por guai a nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que a evitação nos tivermos de volta. Ave Maria, cheia de graça o Senhor convosco. A dita seja vós e teus menés, e bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que estás procurado por nós, pecadores, agora e na hora da nossa sozinha, amém. Espírito só, do Pai, do Pai nosso, pela Mãe da Nélia, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que nos livrares por guai a nossa sozinha, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a nós, que nos livrares por guai a nossa sozinha, e a nós, que nos livrares por guai a nossa sozinha, Ave Maria, cheia de graça o Senhor convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cobre por nós, pecadores, agora e na hora da nossa sozinha, amém. Vim Espírito só, do Pai, do Pai, do Pai, dá-lhes de um oito anos de escanso, e fazê-lhes de um oito anos de escanso, e fazê-lhes de um oito anos de escanso, e em pé. Amém. Pai nosso que nos livrares por guai a nossa sozinha, todos os dedumes da casa, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que nos livrares por guai as nossas sozinhas, assim como nós o vosso reino de ti, e nós o vosso reino de Deus, e nós o vosso reino de Deus, e nós o vosso reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cobre por nós, pecadores, agora e na hora da nossa sozinha, amém. Glória ao Pai, e ao Filho Espírito de Deus, assim como é no princípio, agora e sempre, amém. Vá-nos ser o eterno de cálcio, e nos livrares por guai as nossas sozinhas, e nos livrares por guai as nossas sozinhas, amém. O Pai nosso que a saúde dos donos da casa, porque o Senhor Espírito Santo nos ajude, em toda a sua vida. Pai nosso que está nos seus santificados, seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim a tal como o céu. O nosso cada dia nos dai a Deus, por guai as nossas sozinhas, assim como nós, pela vontade que nos dão finito, e não nos deixeis cair em voltação, e livrar-nos de mal. Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosca, bendita seja vós entre as mulheres, bendita é o fruto vosso, bem-lhe Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roai por nós pecadores, agora e agora, na nossa oração de Deus. O Pai nosso Espírito Santo, roai por nós. Pai nosso Espírito Santo, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, Pai nosso que está nos seus santificados, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Por nós, cada dia nos dai a Deus, por guai as nossas ofensas, assim como nós, por onde a questão é o fim, e não nos deixeis cair em relação a salvação, e a nossa morte de mal. Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosca, bendita seja vós entre as mulheres, e bendita é o fruto, do vosso reino dos santos. Santarémia, vai por nós pecadores, agora e na morte da nossa sociedade. por sorte. Vai por nós. Vai por nós. Não, 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 não O que é isso?